A série de The Last of Us tá quase aí e algumas informações bem recentes podem fazer a gente ter uma ideia do que esperar deste grandioso show. Já pensou perder o seu videogame por causa de um surto de energia? Proteja o seu console e TV eletrônicos de um surto elétrico com o DPS da Clamper. Com o iClamper você evita que seu aparelho queime do nada e fica totalmente seguro. Link com desconto no comentário fixado. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Combo Infinito. Eu sou Ariel, vamos falar de The Last of Us, a Lepteco série que eu tô tentando ter acesso antecipado aqui pra gente poder fazer review. Vamos ver se vai dar certo. Pois é, cara, The Last of Us acho que aí é uma das principais, um dos principais, criou-se até um movimento, né, de tipo, cara, agora eu acredito que alguma coisa relacionada a videogame possa dar muito certo num nível que ninguém nunca imaginou, né, e a HBO seria a grande responsável por isso, acreditamos, né, que isso vai acontecer. Mas aí surgiram algumas notícias e tal, eu acredito, né, que a gente vai debater e vamos encontrar pontos positivos e negativos nessas últimas novidades aí. Sim, a gente vai fazer um vídeo de um catadão de notícias de The Last of Us e a gente começa pela parte que afirma... Já sai dia 15, né, cara? Já sai dia 15, é. É muito próximo, então, ó, é... a gente tem aqui a informação de que o primeiro episódio é quase um filme, ele vai durar 80 minutos, a Leptecos dava pra adaptar o jogo inteiro em 80 minutos se fosse uma produção pra cinema, mas que bom que é uma série, eu acho que é bem legal quando eles se aprofundam bastante, né, a série vai ter nove episódios e esse primeiro episódio tendo 85 minutos, eles estão confirmando aqui, pode deixar a galera tipo assim, obrigada a ver o resto, né, cara? Olha, eu acho uma ideia muito boa, né, a gente sabe, tem tipo praticamente 10 episódios, os dois primeiros estão no primeiro, tá ligado? Normalmente a gente tá vendo agora, né, séries de oito, dez episódios no máximo e eu acho isso bom porque não enrola, né, é uma série ali que tem um objetivo e tal, todos os episódios ali mais ou menos 45 minutos, uma hora e aí esse primeiro de quase duas horas, né, uma hora e meia, vai pensar assim. E, mano, eu acho excelente essa notícia porque o primeiro episódio, ele é responsável por te apresentar o mundo, por apresentar personagens e capturar principalmente aquele cara que não sabe o que é The Last of Us. É. Ele não tá acostumado com esse universo como a gente tá. Ele, pra ele, é uma série de zumbi. É, exatamente isso. Quando ele começar a assistir, ele vai ver que não é uma série de zumbi, que existem zumbis, mas é uma série sobre pessoas, sobre um drama, sobre o apocalipse e o que o apocalipse gera nas pessoas e não o apocalipse em si. E esses oitenta e cinco minutos, eu acho que é tempo mais do que suficiente, né, pra você explicar tudo e deixar o cara empolgado, né, o cara que não tá ligado o que é The Last of Us e ainda recompensar aquela galera que tá vindo porque ama a série, né. empolgante. É, quem trouxe as informações aí do tempo foi o... foi uma espécie de insider, um cara que acompanha série de cinema chamado Don The Bomb. E ele é um youtuber também. E ele trouxe a informação de que a série, eu não sei se isso já foi confirmado, mas ele até mostra uma imagem aqui. Qual é conceitual? Eu acho que é uma imagem conceitual, até passei no seu WhatsApp, hein. É, uma imagem que mostra uma nova criatura que a galera da HBO consultou na Ari Dog pra que eles pudessem criar essa nova criatura. Eu tô tentando identificar aqui, e parece ser uma mistura de animal com humano, porque tem uma cabeça do outro lado ali, ou é uma junção de muitos humanos no Cordyceps. É uma junção de muitos humanos. É bizarro. Mas essa perna não parece humana, ou, né, deu alguma coisa errada nesse tornozelo aí. Não, é humano sim. Mas olha que legal, cara. Eu acho isso positivo, vasso. Eu também acho. Mais uma vez, é óbvio. Acho que quando você vai criar uma série a partir de algo já existente, muitas dessas coisas serão ter que obedecer as regras do jogo. E as regras do jogo são estabelecidas por The Last of Us Part 1, The Last of Us Part 2, né, enfim, você pode usar Left Behind, enfim. Você tem essa regra desse jogo aí. Você tem que obedecer essas regras. Mas isso não pode, não quer dizer que você não possa criar algo novo, principalmente, né, entrando em contato com os criadores. Falar, ó, isso aqui pode existir. Isso aqui funciona. Isso aqui tá dentro das regras do jogo. Aí o New Druckmann falou, não, tá dentro. Então, pô, tá, né, chancelou, já era, né. Será que a galera... Visualmente parece bem interessante. Será que a galera do... dos filmes do Resident Evil entraram em contato com a Capcom pra fazer a Alice? É, tá bom. Porque se fizeram isso... Tá bom. Parabéns, Capcom. Não, não teve nada... não teve nenhum... nenhum tipo de chancela. Que eu me lembro, não era chancelado, não. Acho que nunca comentaram a respeito. Bom, é isso. É, o tempo e essa informação do Don foram a respeito disso. Ele também falou sobre o Bill e vamos já puxar essa também, porque ele mesmo que trouxe essa informação, que o Bill e o Frank, eles vão ter um episódio dedicado a eles. Eu achei isso muito legal também, porque tava... tá de acordo com isso que você falou. Pra quem não se lembra, né, o Bill e o Frank, ou pra quem não jogou, talvez seja um spoiler, eu acho que eu talvez não vou comentar isso do que é. Mas existe... Não, foi de 2013. Ah, mas muita gente talvez vá assistir a série pela primeira vez. Não, acho que talvez... vamos falar o que acontece no jogo, né? Porque eu acho que o que acontece com eles na série, eu acho que vai ser surpresa pra todo mundo. Mas o Bill e o Frank, muito rapidamente dentro do jogo, a gente fica sabendo que o Bill e o Frank são parceiros de vida, né? São um casal, formam um casal. E isso fica muito subentendido em alguns diálogos. E claro, depois o Bill mesmo, ele revela isso, né? Mas a maneira com que eles viviam nunca foi mostrada. As revistinhas que a Ellen encontra... É verdade, a revistinha. E o da hora é que o ator do Bill, eu gosto muito dele, eu não me lembro do nome dele agora, eu sou muito ruim pra nomes às vezes. Às vezes até esqueço o meu nome e o nome da Deptex. Mas ele é um cara que fez uma série sempre de comédia, assim, que eu sempre vi. E eu acho ele muito da hora, tá ligado? Então eu acho que vai ser um bom destaque pro personagem e é importante que ele tenha esse elofote. É, basicamente, o Frank e o Bill, existe uma história paralela ao jogo. E o jogo não conta essa história. Como o Ariel bem falou, ele fica meio subentendido e tal. A gente se encontra com o Bill e ali a gente tem umas boas horinhas de jogo junto com o Bill, né? Inclusive, acho que a primeira boss battle, o Bill tá lá junto, né? Que é no ginásio. É verdade. Se eu não me engano, vocês me corrijam aí se eu estiver errado. E o Bill se tornou um personagem muito legal, porque a interação dele com a Ellie é engraçado. É verdade. Ele é um cara ranzinzão, carrancudo, meio babaca. E a Ellie, tipo aquela adolescente meio querendo saber das coisas, ao mesmo tempo tá num mundo de bosta e tá meio que revoltada com algumas coisas. Então fica um embate, um choque de geração muito legal. E ela provoca ele. Ela provoca o tempo inteiro, é muito louco. É, então essa interação é legal. E o Bill se tornou um personagem bacana, né? E contar uma história, a história do Bill, né? E o que eles representam ali, o que aconteceu antes. Eu acho que vai ser muito benéfico. Porque a série de The Last of Us, pra mim, também é isso. É você conseguir detalhar, expandir coisas que foram muito legais no jogo, mas que não dá tempo de fazer. Não era o objetivo daquilo fazer, né? O jogo conta a história do Joel, da Ellie, numa jornada aí, até um ponto que vocês sabem o que acontece. Então, ali vão acontecendo muitos personagens que eles encontram, mas, enfim, não tem uma profundidade. A série pode trazer essa profundidade, isso é muito legal. E a gente encontra o Bill e a gente encontra o Frank também. Morri! Que pena. Vamos para mais uma informação aqui sobre a série de The Last of Us. É só uma coisa aqui, na verdade, ainda sobre essa história do Frank e do Bill. O Druckmann, ele disse que o episódio é espetacular, esse episódio focado neles. Mas ele tá ciente, alguns fãs do jogo vão ficar incomodados. O produtor do jogo disse o mesmo. Ele falou o seguinte, pra mim, a história que contamos é autêntica para o mundo. É autêntica perante os temas dos quais falamos. Inclusive, talvez, muita gente hoje em dia se incomoda muito com as coisas com que The Last of Us trata. Porque são assuntos bem contemporâneos, mas são bem polêmicos. E que muita gente leva pro lado, ai, lacração, não sei o quê. E esse tipo de coisa, eu acho que é uma puta falta de respeito. Porque a gente tem que entender que a vida dos outros é diferente da nossa vida, caso as escolhas sejam diferentes. E a gente tem que saber respeitar as diferenças. E eu acho que eles, ao colocar uma lupa dentro desse assunto, eles tiram mais uma história que tem muito mais relação com o dois, mas que tá dentro do um. E ainda o Druckmann e o Craig Mazin, que é o co-criador da série, eles comentaram que o Frank e o Bill formam um casal que representam a personificação do abrangente interesse da série no amor próprio. E no amor pelos outros. Muito louco, hein? É, e assim, a gente sabendo a existência desses dois e o que acontece com eles, você já começa a imaginar que vai ser um episódio pesado. Na minha opinião, corre o risco aí de ser... Eu acho que vai ser diferente. Corre o risco de ser um dos episódios mais pesados da série, na minha opinião. Pode ser que eu esteja errado... Como você acha que vai ser o episódio? Não, eu acho que ele vai contar uma história interessante de início. Uma história não aos mil maravilhas, mas uma história que funciona pros dois, e depois vem o grande conflito, e aí vem o final trágico. Acredito. É isso, acho que sim. Que vai por aí, tá ligado? Até acho que o episódio finalize no momento onde a gente encontra, né, o Frank. Isso, eu também acho. Depois de um tempo, né, ele volta... Porque assim, ele só sabe o que sabe quando tem Ellie de ou eu junto, né? Sim. E aí ele vê o que aconteceu. Mas eu acho que o episódio que eles estarão juntos será pré-apocalipse, ou... Na verdade eu não me lembro agora se eles se encontraram durante o apocalipse, acho que foi durante. E eles devem ter momentos interessantes, felizes e tudo mais, pra poder gerar esse elo. E aí, cara, tenho certeza que vai ser muito mais marcante na série esse momento com o Frank do que foi com o jogo, né? O que eu quero dizer com pesado não quer dizer que seja violento, tá? Quer dizer que seja dramaticamente forte, né? Porque a gente vai sentir. Porque quando você tá no jogo e você conhece o Bill, quando você vê o resultado final desse pequeno arco, você fica meio incomodado. Você fala, putz, cara, mas eu acho que isso na série vai ser levado à enésima potência. E não dá pra ser tão violento porque uma das coisas também que eles comentaram é que a série vai ser menos violenta, que eles vão deixar apenas o essencial. E o Neil Druckmann... Eu tô com um pouco. É, também tô curioso pra ver o que eles vão fazer, mas eu acho que eles estão tentando fazer a série não ser mais 18, né? Talvez ali mais 16. Eu acho impossível, eu acho impossível, mas enfim... Eu acho impossível você tentar isso sem prejudicar. Porque, vai, vai, fala aí o que tem que ser. O Neil Druckmann falou, o Neil Druckmann é um dos diretores do jogo, né? E ele falou pro New Yorker, que é um jornal, um portal de notícias, que reduziram imensamente a violência na série. E que isso foi pedido pelo Craig Mazin, que é o co-criador da adaptação. Hum? É Mazin, né? Craig Mazin, talvez. Ele falou... Talvez esse aqui seja o momento Splinter Cell. Ele falou o seguinte aqui, uma das coisas que adorei ouvir de Craig Mazin, da HBO, bem cedo, né? Antes deles começarem a desenvolver a parada, foi... Vamos tirar toda a violência. Toda a violência. Exceto a extremamente essencial. E a gente sabe... Essa aqui foi a única falada dele, né? A gente sabe que o jogo, ele marca pela maneira com que o Joel é violento. A maneira com que o Joel resolve as paradas. E a maneira com que a Ellie vai entendendo que esse mundo agora é assim. Então, eu também fico bastante preocupado com isso, porque eu acho que pode acabar dando uma aliviada demais. É, eu tenho dois pontos aí. Primeiro, o jogo, ele não é sobre a violência. A violência é uma parte que fez o Joel e toda aquela turma sobreviver. Apenas isso, né? Apenas a viol... Não só apenas, mas... Uma grande parcela da culpa deles estarem... De eles serem sobreviventes, é porque eles foram muito violentos. Eles não dão sopa pro azar, né? Tipo, o cara vacilou, pá! Né? Acontece lá as loucuras que eles fazem. Então, não é sobre violência, mas é um ciclo de grande violência que tem lá. Então, eu não sei que parte que a gente vai ver exatamente da série. Tipo assim, ah, eles vão contar o que acontece ali nos caminhos, né? Na trajetória deles. E aí eles vão matar uns zumbis e tal. Tipo, não sei. Eu fico com medo de verdade, porque a violência, ela tá muito presente e ela traz um impacto que fez os jogadores sentirem. É. O cara que tá jogando ali fala, caramba, mano. Meu Deus, olha isso que tá acontecendo. O cara tem vários momentos ali de cenas não só com zumbis, cenas com humanos também, que você fica falando, porra, foi um impacto. Então, provavelmente isso não estará na série, infelizmente, né? Todo mundo pode contar e ver as suas cenas preferidas. Não, essa cena, ela precisa estar. Ela não pode não estar. Mas aí os caras falam, não, essa cena é muito violenta, vamos ter que tirar. Então, eu não sei o que é extremamente essencial pra eles, tá ligado? Temos que lembrar que é uma adaptação. E ela vai ser julgada como uma adaptação. E também, pra finalizar o nosso vídeo de recatadão de The Last of Us, agora falando sobre o próximo jogo do Neil Druckmann, né? Ou, é... Ele não fala qual é o jogo, né? Mas eu imagino que vai ser o novo The Last of Us. Por mais que tenha controvérsias aí. Eu acho que vai. Eu acho que não. E eu espero que não. Eu acho que vai. Tudo bem pra mim, se for, viu? Ele fala o seguinte, que o próximo jogo vai ser um projeto mais estruturado como uma série de TV, do que qualquer outro jogo que a Naughty Dog já fez. E pra que eles pudessem alcançar essa ambição que o Druckmann tem, eles fizeram, eles recrutaram diversos escritores que estarão reunidos numa sala trabalhando no enredo do próximo jogo. Então, isso realmente é uma estrutura de quem faz séries até durante uns anos, né? Nós tivemos a greve dos roteiristas, né? Porque as séries não eram feitas por apenas uma cabeça que escrevia toda a série. Ela era feita por várias cabeças e todo mundo entrou em greve. Foi um colapso na TV e tudo mais. Então, eu acho que isso tem grandes chances de gerar um movimento positivo dentro dos jogos. Seria bacana se isso acontecesse pra mais games. Mas, claro, temos que ver como é que vai ser o resultado disso. Porém, eu acho que vai dar bom. Quanto mais, quanto melhor for o roteiro... A gente sabe que existem séries com grandes roteiristas que não tem um bom roteiro. E vice-versa também acontece. Roteiristas iniciantes que fazem excelentes roteiros. No jogo em si, o roteiro, ele é muito importante, mas ele não é o principal, né? A gente sabe que os jogos... A não ser jogos narrativos, né? Aí a gente tá falando de uma categoria específica. Mas quando você... Eu tenho, assim... Não é nem uma crítica. Eu acho bom isso. Eu gosto da ideia de você ter uma estrutura que seja organizada pra que você tenha... Que você gere no cara, no jogador, uma experiência que é mais difícil de você ver num videogame. Normalmente a gente joga os jogos e hoje em dia tá muito mais comum isso. Mas se você for lembrar, sei lá, 15 anos atrás, talvez um pouquinho mais, os jogos tinham histórias bem mais rasas. Não eram todos, mas uma boa parte. Tinham coisas mais rasas focadas no gameplay e tal. Hoje a gente já vê um equilíbrio maior, já vê uma mescla. Já tem jogos que tem roteiros cinematográficos ou até melhor do que isso. Pra mim, a série The Last of Us, ela tem um roteiro que é melhor do que... Pô, cara, a maioria das coisas que eu já assisti na vida, tá ligado? A série de jogos. A série de jogos, né? A franquia. E isso pra mim é algo muito importante. Mas eu não desligo do gameplay. Muita gente fala, pô, mas o gameplay é básico, é fraco. Eu não acho. Eu gosto. Eu também acho bem bom. Eu ainda acho também que poderia colocar ali mais boss battles, mais coisas que te impactam. Mas, de qualquer maneira, eu acho excelente o gameplay deles. E focado no roteiro desse jeito... Não é focado no roteiro. É que eles vão dar uma organizada nisso. Pode ser muito bom. Mas se vai ser... Eu não acho que vai ser The Last of Us. Já digo logo de antemão. Eu acho que eles vão dar uma respirada. Acho que precisa desse respiro. E eles vão começar uma nova série. Vamos ver pra onde vão as ideias da Naughty Dog. Principalmente do Neil Druckmann. Acho que ainda vai ter que aparecer outra mente criativa pra trazer uma nova série. Porque o Neil Druckmann quer contar mais histórias de The Last of Us. Eu acho que é isso que ele quer fazer mesmo. Comentem aí o que vocês têm a dizer sobre todas as novidades da série de The Last of Us. E se vocês vão assistir aí no lançamento. Se vocês vão esperar um pouquinho, alguns reviews, pra poder perder ou não o seu tempinho. É isso aí. Até a próxima. Valeu. Se inscreve no canal aí, cara. Não esquece não. Senão você vai perder nossos vídeos, hein.